Há mais de 10 anos no mercado, o orquidário Orquiviva, dos proprietários Luiz Henrique Garcia e Luciana Querubim, é hoje referência no mercado de orquídeas em Rio Claro. Aqui são cultivados e comercializados diversos gêneros de orquídeas. Entre tantas cores, tamanhos e perfumes, fica até difícil escolher. Orquidário Orquiviva, a solução decorativa para a sua clínica, empresa ou residência. Orquídeas diferenciadas e exóticas, exemplares formados para a sua coleção. Nossa loja é especializada em orquídeas, curso de cultivo intensivo, exposição permanente de orquídeas, locação comercial e residencial, cestas, café da manhã, manutenção, desenvolvimento de paisagismo e montagem de orquidário. Orquidário Orquiviva Flor e Flora, Avenida 3, número 730, entre as ruas 8 e 9, Rio Claro, São Paulo, telefone 1935574849. É orquidário Orquiviva, facinho de encontrar, bem no centro aqui de Rio Claro. Facilidades, diversidade, plantas exóticas para quem coleciona. E quem quer presentear um presente de verdade, Orquiviva. Todos convidados, vem com a gente, toma um cafezinho. Visite-nos. Legenda por Sônia Ruberti